E aí o Screecher vai me ver daqui debaixo? Temos uma nota aqui, vamos ver. Alves. Olha, o desgraçado me viu, mas eu estou dentro de um lugar. Ainda bem. Sanjay soltou um pum. É. Temos aqui uma nota. De novo. É. Ele vindo de novo ali. Vamos lá, fazer as armas que eu preciso agora. Corda, gosma de videira e parafuso. Tá vindo de novo já. Vamos acabar com esse bicho aqui, que ele é muito chato. Aqui não. Já está vindo de novo ali. Beleza. Vamos com um arquinho aqui agora. E lá vem ele de novo. Vamos fazer as flechas agora, hein. Barra de metal e pena. Pena eu acho que eu tenho em algum... Aqui, ó. Barra de metal e pena. Ainda bem que eu tenho bastante coisa aqui. Desgraçado. Quase me acertou. Mais tábua. Mais tábua. 54 flechas. É suficiente ou não. Não sei. Acho que eu tenho que fazer um ninho. Vamos experimentar já isso aqui, né. É, vamos lá, ele vai ficar vindo. Filho, sai daqui. Isso, vai pra lá. Preciso enxergar. Por que que eu tô errando, velho? Por que que eu tô errando em todas as flechadas? Vamos lá. Agora foi. Vamos esperar chegar mais perto. Parece que a flecha tá atirando mais rápido agora. Estranho, hein. É. Aparentemente tá atirando mais rápido mesmo. Deixa eu beber uma água aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Joguei antes. Caravan Town É isso aí O desgraçado me acertou Parece que ele está dando menos dano agora Antigamente ele dava mais dano Já acertei 3 flechas nele Antigamente eram 10 10 de metal Vamos ver quanto tempo vai demorar para matar Vai Ele não morreu, cadê? Vai Cadê o Screecher? Gente, cadê o Screecher? Ah, ele morreu já com 4 Nossa, 4 flechas? Melhorou a situação Ok Melhorou bastante Agora vai chover Maravilha Vamos colocar isso aqui Cabeça dele vem para cá Para se transformar em combustível Vamos pegar essa cabeça Os mais chatos depois Arroz Cebola Por que a gente não pode pegar Vamos pegar isso aqui Arroz Cebola Opa Vou abrir aqui para apertar alguma coisa Opa Três sucatinhas Então tem algumas coisas Então tem algumas coisas que abrem Alguns locais aqui que abrem É bom saber Ok Vamos dar uma olhadinha mais próxima daqui Por enquanto Nada Temos uma coisinha aqui Ok É, eles mudaram bastante coisa aqui Adicionaram bastante coisa na verdade Vou pegar item Mais item aqui Nada Nada Bem Tá de noite E tá chovendo Eu vou descer Porque eu Vou dormir E por precaução Vou trazer comigo Uma Por precaução Vou trazer comigo Uma lanterna Vamos lá As antenas estão aqui Dormi na chuva Nossa Já botou com fome Um lequinho Aí Temos ali um lugarzinho mais baixo Também Vamos ver aqui Tem uma serra aqui Não dá para levar isso para lá Seria bom Mais um pacotinho É, não tem nada de importante nesses pacotes aqui Pelo que eu percebi Realmente não tem nada de Importantíssimo Que a gente precise ter Temos um cais ali Ali do outro lado Vamos lá Aqui bem para cá Aqui eu já vi Mais uma Escada aqui Mais uma serra Que não dá para usar Beleza Vamos dar a volta aqui Pedras É Pelo visto Nesses pacotinhos aqui Só tem porcaria Só tem lixo O que tem desse lado E até o momento Nenhum sinal de inimigos Não era para ter Já Quer dizer Fora os creatures Que eu já matei Fora os creatures Já era para ter aparecido Mais alguma coisa Aqui Minha jangada Está ali Beleza Aqui O bichinho Opa Pó Pó explosivo Exige um pó explosivo Para que? Eu tenho pó explosivo Eu acho Vou dar uma olhada lá Para que? Vou botar pó explosivo Com isso Bem Precisa Vamos ver O que acontece Tem um bodinho Aqui Opa Temos abelhas Aqui Para capturar Ou não Não é para capturar É só É só Favo de mel Poderia ser Para capturar Ah Temos sim Olha aí Temos sim Para capturar Bom Poder fazer mais Mais colmeias Subir nisso aqui O que tem Exige três peças de tirolesa Peça de tirolesa Vamos ver aqui O que eu achei Navegando Como um Etc Cidades Jangadeiras Cidades Flutuantes Beleza Depois eu volto aqui Para ver Se tem alguma coisa Aqui Que Incenso Caramba O que tem Eu Vou experimentar Eu não tenho Opa Já tem um porcão Ali Preciso da ferramenta De tirolesa Para poder ir Para o outro lado Lá Aqui Eu acho que Eu não posso Pisar nesse cabo Não Será que dá Para pisar No cabo Eu vou tentar Dá para pisar No cabo Sim Dá para pisar No cabo Sim Após Explosiva Vamos ver O que eu vou Ganhar Com isso Pós-explosiva O que eu vou Vamos ver Vamos ver